Para cada mente superficial Semelhança minha, outra devia plastifical Para não transmitires essa doença Pou-me ou plata na empresa Podes ficar com os tiki-taka show Kelly Slater a surfar as vagas We don't play mate na parede Podes ter do gaúcho com bola na rede Ao lado da playmate Mas este mês com formas realçadas Update, não estás nesta lista Eden do Olimpo, banhada Ocean's Eleven e bofa no guimbo Nem vale a pena ser xínico Estás a ver a Fénix em espírito Mas não procuro cinzas Já despejei a sinceritude Maturidade faz-te calma Quem não tem faz-te arma Sou animais nesta savana Levo o lixo correndo do risto Me encontrar com um savan de bandana e katana Fisiologia misteriosa Morte da princesa Diana Perguntei ao meu Zuca Qual é o código do capeta Presos alemão? Ele respondeu Nae, nae, nae Perguntei ao meu Zuca Qual é o código do capeta Presos alemão? Ele respondeu Nae, nae, nae Wanna be Hollywood Pós paparazzi Pra sair do wood Já fui kamikaze E tu? Viras pop Pra ser dope Aqui a atitude é pop Smoke, tatuagens Hayakuza na doutrina Blade Runner Porque a cura tá na vacina E se vens com baletes Nós Rammstein Tazé Com cara de alemão E respondes, nae, nae Se me matarem Vou dar reboot Holograma do Tupac No concerto do Snoop Resíduo no loop Sou os beats Queres fazer no logico Mas perdeste no fruto e loop Tu és o sting Da police NWA Porque pra ti a Roxane E o Nas e o Prince Não são ninguém Eu não sou Stevie Mas fiquei under Não vou à bola Com esse stand e fico Na neblina Corda Chatriani Não vais ver o tigre Nesses woods Quando há tanto buraco Pra inputs Minha rage É mesmo against the machines Jimmy Page Queres referências Toma 3 pelo preço Duma Alexandre Dumas Perguntei ao meu Zuca Qual é o código do capeta Pra esses alemão? Ele respondeu Perguntei ao meu Zuca Qual é o código do capeta Pra esses alemão? Ele respondeu 999